A sétima geração de consoles trouxe pra gente aí excelentes games de tiro tático. Vamos dar uma relembrada em alguns deles aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre 5 games excelentes que ficaram presos aí na sétima geração de consoles. Que muita gente nem teve a oportunidade de conhecer, de jogar e tal. Infelizmente, porque eles realmente são excelentes. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim. Tudo relacionado aos games de tiro tático, com gente que entende de verdade do bagulho. Então você tá no local exato, guerreiro. Beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, pra quem não lembra, a sétima geração de consoles foi aquela que trouxe pra gente aí o Xbox 360, o PS3 e o Nintendo Wii posteriormente, né? Aliás, pra mim, essa ainda é disparada e a melhor geração de todas. Eu acho que é a mais completa. Porque além dos games que saíram pra ela, de fato, né? Que não foram poucos. Realmente foram muitos e muitos games que saíram. A gente ainda teve diversas coletâneas remasterizadas em HD. O grande mote daquela época, né? Daquela geração era o HD. E aí vários jogos que eram ainda no formato 4x3 ganharam essas versões em HD. Então a geração ficou realmente muito completa. Sem falar que muita gente começou a jogar, de fato, jogos de tiro tático a partir dessa geração, né? Eu mesmo não comecei exatamente na sétima geração. Porque eu já tenho um pouco mais de idade. Eu já sou mais tiozão aí com meus quase 40 anos aqui. Mas foi na sétima geração que, digamos assim, que eu tomei gosto pelo estilo, né? Que, de fato, eu comecei a me especializar, digamos assim, nesse estilo. O problema é que muitos desses games que a gente jogou nessa geração, mais especificamente alguns, ficaram, inclusive, presos no próprio PS3. Não só na geração, na sétima geração, mas presos, inclusive, no próprio PS3, por serem jogos exclusivos, né? Então, eu separei cinco deles aqui pra poder a gente dar uma olhada e conversar a respeito. Vamos dar uma olhada nisso. Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots Esse é um dos games mais icônicos da sétima geração, né? Acho que ao lado do The Last of Us, né? E acabou ganhando ainda mais peso por ser um game exclusivo de PS3, né? Nem mesmo pra PC ele saiu. Então, a única forma de jogar esse jogo, realmente, é tendo um PS3. Não existe outra forma. É um absurdo isso, né? O game, até hoje, ele é tido por muitos fãs aí como um dos melhores da franquia. Talvez o melhor, né? Em relação a mecânicas, história também, que é muito boa, muito densa. O que eu posso dizer é que eu sou uma das vítimas dessa exclusividade desse game, porque eu migrei muito rápido do PS3 pro PS4. E eu não joguei muito os títulos do PS3. Naquela época, eu imaginava que em algum momento viria uma atualização dando a possibilidade da gente jogar de forma retrocompatível, né? Os jogos do PS3 pra poder jogar no PS4, né? Eu imaginei que isso fosse acontecer. Na época, existiam vários rumores de que isso iria acontecer. Mas a gente sabe que acabou não vindo essa atualização. E quem não jogou, não jogou. A verdade é essa. Quem não jogou, eu vendi o meu PS3 pra poder comprar o PS4. E acabei não jogando vários títulos, entre eles, Metal Gear Solid 4, Guns of Patriots. Até hoje eu tenho mó vontade de jogar. Eu posso citar ainda aqui a HD Collection, né? Que também saiu exclusivamente pro PS3, que trazia o Metal Gear 2, outro jogaço. O 3, né? O Snake Eater. E o Peace Walker. Ou seja, se você não teve um PS3, muito provavelmente você perdeu a oportunidade de jogar vários títulos da franquia Metal Gear. Isso é absurdo, né? A gente necessariamente precisa de um PS3 pra poder jogar esses games. Killzone, ele é um game que me marcou muito no PS3, porque é um dos poucos títulos aí em primeira pessoa que eu consegui jogar, né? Mesmo com muito sacrifício. Como vocês sabem, eu tenho sinetose, eu não jogo games aí em primeira pessoa. Mas eu forcei ao máximo pra jogar. Principalmente o 3, o Killzone 3. Que eu lembro que foi um final de semana ali, que eu não tinha nada pra jogar. E eu tava muito afim de jogar esse jogo. E eu tive que meio que ir jogando em sessões de 20 minutos ali. Eu jogava 20 minutos, parava. Dava uma relaxada e tal. Tomava uma água, dava uma andada. Daí voltava a jogar mais 20 minutos e tal. E eu fui nessa aí durante um final de semana inteiro. Acho que até passou um pouco do final de semana. Pra tentar jogar e terminar. Inclusive eu consegui terminar. Isso lá pra 2011, se eu não me engano. Foi o último game, inclusive, em primeira pessoa que eu joguei. Então acabou me marcando bastante. É uma franquia muito boa também, né? Que poderia inclusive chegar aí ao PS4 e PS5. De uma forma de um remaster e tal. Pra que todo mundo pudesse aproveitar de boas. É uma pena que não tenha. Ghost Recon Future Soldier. Ele é um dos principais títulos da franquia Ghost Recon. É também um dos títulos mais comentados por aqui até hoje. Exatamente porque muita gente não conseguiu jogar. Esse é um dos games que ficou preso lá na sétima geração. Não é um caso tão grave assim igual ao do Metal Gear 4. Porque, por exemplo, esse game tem versão pra PC. Apesar de ser bem bugada, bem tensa pra jogar. Mas tem. Dá pra jogar lá. Você tem que contar um pouco com a sorte também. Porque ela é bem tensa pra jogar no PC. Mas ele pode ser também jogado pelo Xbox via retrocompatibilidade. Aí sim vai de boas. Mas como a gente sabe, né? O console que mais vendeu na geração passada. E vendeu muito. Realmente vendeu muito. O console muito popular foi o PS4. E no PS4 não tem como jogar. Então, assim, os milhões e milhões de proprietários de PS4 não têm acesso a esse game até hoje. Dá pra citar aqui ainda o Advanced Warfire 1 e 2. Que também poderiam ter vindo pro PS4 e PS5 em forma de uma versão collection. Qualquer coisa do tipo. Realmente é uma pena que não dê pra jogar esses títulos. Nem no PS4 e nem no PS5. Mas, claro, que a gente queria muito que tivesse essa opção. O Splinter Cell é um caso bem parecido com o do Ghost Recon Future Soldier. No caso do Splinter Cell, poderíamos ter facilmente uma versão remasterizada do Chaos Theory, do Double Agent, do Conviction e do Blacklist. Todos eles no mesmo pacotão ali. E, sinceramente, eu não consigo entender por que a Ubisoft nunca fez isso. Convenhamos que seria muito simples. Com certeza venderia muito bem. Deixaria os fãs muito felizes. Felizmente, pra quem tem um Xbox, pode jogar de forma retrocompatível. Como eu já comentei aí com o Ghost Recon Future Soldier. Tem também a versão de PC pra jogar. Então, menos mal, né? Pelo menos, a gente não sobrou tanto nessa. Mas, mais uma vez, pra quem tem PS4 ou PS5, sobrou totalmente nessa aí. Spec Ops The Line é um dos games mais icônicos da sétima geração, ao lado do Metal Gear, ao lado do The Last of Us, na minha opinião. E que ficaram presos nela. Mais um, né? Que ficou preso lá. História muito boa. Gameplay muito boa. Muito fluida. Seria um game que faria sucesso muito facilmente no PS4. Existe uma demanda hoje por jogos desse tipo. Com certeza faria bastante sucesso. Mais uma vez, eu lamento muito por tantas pessoas não terem a oportunidade de conhecer esse jogo. Sempre que eu comento em algum vídeo e tal, alguma coisa do tipo, sempre tem algumas pessoas que perguntam. Pô, que jogo é esse? Eu não conheço e tal. Quer dizer, um jogaço que é conhecido por poucas pessoas. Até hoje eu não entendo muito bem o que é que impede o PS4. Principalmente o PS5 de ter uma retrocompatibilidade com o PS3, né? Nessa lista aqui, eu só citei 5 desses games. Mas claro que existem aí inúmeros outros títulos excelentes que ficaram presos na sétima geração. E o pior é que alguns eles são inclusive exclusivos do PS3, né? O que restringe ainda mais o acesso. Eu já tinha comentado aqui há um tempo atrás que tá aí nos meus planos adquirir um PS3 só pra poder trazer alguns games desses aí aqui pro canal. Eu não sei se dá pra emular esses games no PC. Se vocês souberem de algo, inclusive, comentem aí embaixo porque eu tenho bastante interesse nisso, né? Principalmente pra poder jogar aí o Metal Gear 4. Nossa, tenho mó vontade de jogar esse game aí. Tem que dar um jeito, né? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esses games. Se vocês já conheciam, se vocês conseguiram jogar eles na sétima geração. Ou se nunca tiveram a oportunidade de jogar, que eu aposto que é o caso da maioria, né? Infelizmente. Comenta aí embaixo, beleza? Não esqueço de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui, claro. Se quiserem ajudar ainda mais o canal, tornem-se membros. Dá uma olhada aqui embaixo, clica no botão Seja Membro. Dá uma olhada nos benefícios, muita coisa boa. Você pode, inclusive, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Pode fazer parte também do nosso Squad Tático. Jogar com a gente da forma que vocês estão acostumados a ver aqui, de forma tática, todos os games. Basta fazer parte do Squad de membros, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau.